Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Mas antes eu gostaria que a gente revisitasse os atributos de Vata que, propositalmente, no início da manhã, a gente falou. Então, assim, como fazer para gerenciar, porque isso daqui é uma forma mais pragmática de falar, tá? Como fazer para equilibrar os seguintes atributos, tá? Então, Vata é seco, certo? Como é que você regula os atributos de seco? Como? Como é que você resolve? Coleação, de que maneiras? Em corpo, em baixo, articulação... Vamos lá. Auto-oleação de... Auto-oleação uma vez por dia, tá? Prioritariamente... Prioritariamente com óleo de ergelim, preferencialmente, se possível, no horário de duas às seis da tarde ou no horário de tipo seis da manhã. Mas, vamos contar. Tá? Eu estou dando, assim, qual é o prioritário. Porque eles são os horários onde o Vata dá mais toque de caixa. Certo? Certo, quando for fazer a reação, cada um tem que... A gente tem que procurar a samba. Um monte de coisa. Certo? Como é que está o teu metabolismo, como é que está a temperatura do dia, né? É de acordo com a química. É, de acordo com a química. Depois... É isso. Qual era aquela primeira fase que a gente escreveu hoje de manhã? Notar tão de constrição. Isso, só constrição a gente notar. Agora, como é que ela vai aparecer, viu? É uma coisa fantástica, certo? Eu não devo levar a minha Constituição toda vez em dia. Não, eu também. A tua Constituição vai balancear muito quais são os seus agravamentos. Até agora você não falou qual era a nossa Constituição. O dato e os meus dados. Todo mundo tem todo um dado. Ah, pra Cris, você quer que eu fale de cada um, assim? O objetivo da gente, nesse momento, não é tratar a Constituição. É tratar os desequilíbrios. De novo. Segunda vez, é. Não, mas tenta isso é certo. Então, vamos lá. O atributo de seco. Não, não. Você vai fazer a pele seca sempre. Ela vai sempre dar óleo de higiene. Se ela não estiver com calor absurdo. Senão, não pode usar uma de amêndoa doce. Tá? O óleo de higiene tem os atributos de ser muito untuoso, muito pesado e que esquenta muito. Certo? São as coisas que bate, precisa. Ok? Mas, em pouca quantidade, por exemplo, o café pode usar. Pode usar, porque o óleo de higiene estimula o metabolismo, pelo fato de ser quente, e ele tem uma característica muito boa de digerir. Certo? E ele também tem uma característica, por fato, de ser doce, de ser nutritivo. Então, mesmo o óleo, quando chega no metabolismo do café, ele vai mais atuar no sistema de acelerar o metabolismo, esquentar o metabolismo e deixar ele menos preguiçoso. O do café, no do bata, vai ser mais nutritivo, vai ser uma coisa que deixa mais morto. E, aliás, sempre tem o óleo de higiene mais. Depende. Na Ayurveda, a resposta é que você sempre vai escutar de mim? Depende. Pra quem e quando? Senta do cinto. É, a gente sempre vai falar assim, se o dia tá muito quente, você vai botar mais calor na tua cabeça ou menos calor? Tá. Mas você sempre vai botar mais calor na sua cabeça? Não. Depende. Ótimo. Uma dúvida. Por que que quando, naquele dia que eu te fundi, depois tu passou o óleo na cabeça e foi... Por que tu passou o óleo na cabeça? Porque a cabeça é o lugar que mais perde o vata do sistema, normalmente, porque todos os sentidos estão aqui, todos os sentidos são mobilizados por vata. Então, assim, primeira coisa que você faz na sua vida pra cuidar do teu vata, em termos de seca, certo? Passa a comer menos coisa crua, e o crua ainda tem o atributo de atingente, e esse atingente seca. Passa a botar mais azeite na sua comida, passa a fazer oleação na sua pele, Não é leitão do colesterol, não? Depende. Depende. Não, não é leitão do colesterol. Passa mais oleosidade na sua pele, passa a botar no taylor, no nariz. Depois, espera um ato que a gente lhe escuta. Põe mais uma das coisas que a gente mais perde umidade no nosso sistema, que é a respiração. Eu vou lá mais um pouco do outro? Não, não, é um ato. Aquele que sempre passou? É um ato reticado. Eu fiz um ato. Eu já acatou já. Eu fiz um ato. Põe óleo morno no ouvido, atenção, muito cuidado quando for fazer isso sozinha, ok? Isso é uma coisa que tem que fazer efeito com muito cuidado, mas não vá fazer isso em casa de uma maneira desavisada. Depois me perguntam como é que faz isso. Isso é um procedimento técnico, não pode ser feito de uma maneira... Senão a pessoa vai ficar surta. Então, tipo, se queimar o tinto não vai ser legal, ok? Mas isso tem que ser morno, tem que saber fazer. Então, olhar a... Deixar que a comida não esteja seca. Olhar a comida, olhar a pele, olhar algumas membranas do nariz e do ouvido, olhar o couro cabeludo e olhar o retro, que é com basta, ok? E o supremo método de tratamento de vata, nunca vai existir nada igual, é o enema com, a princípio, 60 ml de óleo de gelbásico, tá? Agora, vem cá, olhar cabelo no couro cabeludo ou do corpo? No couro cabeludo. Ah, mas se não conseguir chegar, você pode botar que vai, né? Eu mesmo, se não conseguir chegar no couro cabeludo, você pega o óleo e faz assim. Aí, depois, eu posso mostrar um dia pra vocês como é que eu faço a oleação na minha cabeça. Mas assim, eu só faço a oleação no couro cabeludo quando a pessoa tá num estado bem avançado, já é o que eu disse. Você tá hospitalizando o cabelo na roupa caracolada? Não, meu cabelo é assim. Meu pai tem cabelo encaracolado e minha mãe tem cabelo encaracolado. Mas hoje em dia, já posso dizer assim, que há uns 3, 4 meses, o meu principal shampoo é óleo. Porque o óleo, ele tem a capacidade de limpar a superfície, limpar o dentro da pele também. Coisa que os nossos shampoos, pode ser o shampoo que for que não consegue fazer. Certo? O shampoo, ele só pega e dá uma espanada na curva, assim. Mas barrer o móvel, deixar esfregar lá embaixo. Então, assim, minha pele melhorou muito quando eu comecei a fazer a oleação nessa fauna, porque não fica poluição no sistema. O óleo consegue tirar essa poluição de várias camadas de pele. A gente tem 7, assim como os nossos normalmente novos dedos. Ok? Falamos do atributo de seco. Sim. Tá? E aí você sempre, no final de preparar a comida, botar um fio de azeite, pode ser óleo de em azeite também, em vato pode usar. E usar, eventualmente, se você gostar, você pode usar leite, é uma das principais coisas que, se for de boa qualidade, na vida do vato é fundamental. Leite de coco, se não tiver frio, banana cozida, e ovo e comida do mar, frutos do mar também, são coisas que... Como é que isso serve para a vida rateada ou só para o vato? Isso serve para pessoas que estão com atributo do seco muito proeminente. Só do seco? Agora é do seco. Não, é usar. A gente agora não vai tratar exatamente em vato. A gente vai tratar os agravamentos dos atributos. Mas eu estou entendendo o seguinte, uma pessoa que geralmente não está lateada é uma pessoa aérea. Então, não é... Não necessariamente. Então, ela já vai falar do seco? Quando ela é uma pessoa aérea, ela está agravada ou o atributo de imóvel ou o atributo de sutil. Aí você vai ter uma outra coisa? a gente vai passar atributo por atributo. E essa é uma das principais contribuições de hoje. Porque vocês vão aprender a tratar os atributos que de alguma forma agravam o vato. Porque ela pode ser agravada com o vato, mas não pode estar com muito. Isso. Só com o secado. Não pode estar muito. Sim. Oi? Já. Então, o Thaila é um tipo de óleo medicado que a gente põe no nariz uma ou duas gotas. Esse daqui não é exatamente o Thaila, mas a gente chama o Thaila assim de uma forma genérica. Isso seria para o mamutado seco? Não, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Pingar uma ou duas gotas por dia. Uma ou duas vezes por dia. Aqui tem cardamomo, aqui tem cardamomo, tem cálomo aromático e tem centelha asiática. Na minha coisa lá, na minha escritório, tem um que tem uma letra um pouco mais forte. Você fez para mim para eu usar? Por favor. Ele é oleoso, ele é óleo de gergelim, ele é óleo de gergelim, medicado com cardamomo, centelha asiática e cardamomo aromático. Isso que você fez aqui. Que é uma forma de eu poder tratar vata, pica e capa de todo mundo. Ah, então é diferente do meu entalma. É, um pouco diferente. Esse é um para todos. É, esse daqui ele é, nesse sentido como você vai encontrar falando aí, triduxa. Tá? Aí, eventualmente, se tivesse muito frio, eu teria que aquecer ele. Mas se não está muito frio, você pega, põe mais ou menos uma ou duas gotas na parte interna de cada varina e... Ah, você está bem compilado. Esse é o que? Isso é para diminuir o atributo de seco e para deixar a gente menos burro. Eu quero. Eu fiz. Eu fiz. Tem um outro lá que é para usar em termos trínicos. Você tem? Você tem. Posso? Tem. Eu fiz 30. Na hoje, vou lá. Igual criança, eu quero. É... Tem horas para rogança, não? Para rogança? Não sei. Pode ter. Que é para diminuir o excesso de trínicos. É. Por exemplo, eu vou fazer o outro. Aí, agora, só para vocês verem. No momento em que eu botei isso, essa área do meu corpo já está escutando. Porque o sistema está aumentando a circulação aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu só terminar isso daqui, eu quero anotar para todo mundo. Tá bom? É... O segundo... Oi? O segundo atributo. Vamos botar uma foto aqui. Isso. O segundo é leve. Lagu. Tá? Então, coisas que... Como assim? Oi? Com essa pergunta gravada, qual a característica da pessoa? Coisas que... Espera aí. Deixa eu subir aqui uma tradução e depois eu te responder. Você deve evitar, quando você está leve, coisas que tenham muito vento batendo em você, coisas que tenham muita alta atitude. Ficar correndo, ficar fazendo aquelas academias onde você fica pulando, ficar voando, seja de avião, seja de asa delta, seja... voando na batatinha, pensando em voando. É... Ficar acordada até muito tarde, maconha, álcool, comidas que sejam muito leves, assim, um creme crackerzinho, um polvilhozinho, uma pipocazinha, qualquer coisa assim, qualquer que pese, sabe? Uma saladinha, qualquer coisa meio leve, coisas que os rapes adoram para prender bastante o destino deles. O que é que a maconha não pode? Porque a maconha aumenta o atributo de leve. Não, não é que a maconha jamais. Você, quando normalmente for uma maconha, tem a sensação de que as coisas, teu corpo prânico está expandindo. Isso você chama de leve. É... Caraca, tem uma meditação. É. Isso é ruim. Só que, alguns tipos de meditação, tipo, você ficar cantando muito on, 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 aumenta o atributo de leve e aumenta o atributo de espaço. Depende. Eu fico todo. É, você, você, você... Não, é que eu estou crescendo, assim. Isso é leve. Ai, meu Deus. Aí, vamos lá. É... E também, excesso de jejum. Jejum aumenta o atributo de leve. Remédios para isso. Dormir em coisas. Está em lugares onde os móveis são pesados. Tipo, aqueles móveis que não é tipo esse tripé, que é um negócio leve. só na saranduba, aquelas coisas, aquelas mesas. Estar na mesa. É, é, e sentar na brincadeira que é pesada, que não sei o que, sabe? Você entrar em contato com atributo de pesado. Nada daquelas coisas muito de design, sabe? Ai, meus pinos são leves e tal, não sei o que e tal. Usar roupas... Usar roupas muito pesadas. Usar. Usar. Se não estiver muito quente, né? Mas se estiver meio quente, de repente, carregar uma mochila, sabe? Usar algum atributo de peso. Eventualmente, se a pessoa tiver muito, 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 muito na viagem andão, ela dormir um pouquinho durante o dia, não é alguma coisa de problema. e dormir principalmente no chão. Nada de ficar dormindo em rede, que é instável. Como é que eu nomeio disso? Em português, é noz de moscada fervido no leite de noite. É muito bom. Fazer um chá de noite é uma coisa muito boa. Para aumentar o atributo de pesado. O noz de moscada é bem pesado. E a valeriana também é uma boa... A valeriana, ou patchouli, são boas ervas para aterrar a bata. Ok? O que é isso? Valeriana e a valeriana. Patchouli e patchouli. Legal? Muito obrigada. É bem... A valeriana é bem gostante. Mas nós, moscada, você conhece. Ok? Qual era a pergunta que você tinha feito? Bata já levou a pergunta. que você tinha feito? Era alguma coisa em relação a... Como é que você percebia a pessoa com atributos de leve? De leve, é. A pessoa com atributos de leve, ela fala assim. Ela não sabe o que... imagina se ela vive de leve, ela não vai ter gravado? Não, sim. Piado é mais assim. Não, não é assim, mas... Você está pegando estereótipo... Você está pegando estereótipo daquele tipo de homossexual que é gay. É. Mas tem muito tipo de homossexual que não é... Gay é alegre. Uma pessoa pode ser alegre sem ser homossexual. Não, mas eu estou falando nada a ver. Não, mas eu estou falando nada a ver. Gay é mais assim. É, os partos, quando eles são homossexuais, eles são muito afeminados. Ficam... Uhul! Uhul! Tem mulheres muito assim, tem mulheres pouco assim. Ah, mas então para identificar... Ou o excesso de leve, a pessoa, tipo, anda, ela não anda. Ela vai... Você anda na mão do pé? Ela anda na mão do pé. Ela anda na mão do pé. Ou então, tipo, quando está chegando, ela... Tropeçar muito também. Se você está fazendo menina, faz um homem. O homem... Como seria? Um homem pata leve. Um homem pata leve. Ih, conheço, conheço. Tropeça muito. Só se eu ralando. Tropeça muito. Fala, então. Fala, fala. O atributo de leve, o atributo de leve, ele vem próximo do atributo de agitado. Porque quando uma coisa está leve, ela se nobe demais. Certo? Se você põe um treco no varal, ele está molhado, bate o vento, ele... Se a metade está seco e leve, nem bate o vento, ele já praticamente se mexe sozinho. Certo? Então, esses atributos, a gente pode andar próximos. Tem sentido o que eu disse? Você não precisa tratar só leve. Ele está leve e agitado, que seja. Tá? O atributo de cold. O atributo que é, vamos dizer assim, mais para fresquinho. Certo? Não, desculpa. Cold é traduzido como frio. Certo? Mas o frio é aquele frio que a gente já fez a consideração que quando a gente está junto de pica, eles cantam. O frio, não comer nada da geladeira. Não comer nada da geladeira, assim, tirar da geladeira. Não comer nada que seja... Não comer, mas agora você está falando que não é para fazer. Isso. Comer as coisas que agravam. Frio. Comer coisas da geladeira. Comer, ficar exposto a um clima frio. Ficar exposto a ambientes frios. Ficar exposto... Não, o ventilador é mais do seco, do agitado. Não é do frio. Exatamente. Ar-condicionado. Ar-condicionado seria um ambiente frio. Ficar na convivência de pessoas frias. Ficar trabalhando num ambiente onde ele seja, pode ser a temperatura que for, mas seja um ambiente emocionalmente frio. Onde as pessoas falem muito Senhor, por favor. Não sei o que. Então, muito formal. E ficar comendo coisas que tenham a característica de que vão ter um víria frio. Tipo, filancia, leite, pepino, coentro, todas as coisas que os pitas precisam. Sândalo, babosa, coco, água de coco, açaí, todas as coisas que esfriam o sistema. sândalo, sândalo, lótus, um leite que seja muito mais orgânico do que esse de leite de caixinha, uma tragédia nacional. de saco, de saco, por exemplo. Leite de saco, leite de soja, leite de soja, é melhor para a bata fazer leite de amêndoa, leite de aveia, oi? Isso aqui é menos mal. Eu gostaria de fazer o leite de um leite vegetal que tem um leite que eu descobri agora que vende, é caro, mas vende na... não sei se é até na sua ou na sua. Leitíssimo. É. É. Leitíssimo. O leitíssimo ainda pelo fato de eu não ser integral, eu tomo um leite... Não é muito verdade. Esse integral de verdade, quando você pede, tem que matar. É, realmente, o leitíssimo. Não tem, entendeu? Então, assim, o leite que eu tomo é um leite que eu compro aqui no grão integral, no Água do Machado, que a gente pede, aí o leite chega, não chega, tem que congelar, não sei o quê, compre uns seis, compre uns dez, não sei o quê. É uma missão. O fato de eu tomar leite todo dia de manhã é uma missão. Mas é uma missão que eu acho que vale a pena para a minha saúde. Eu tomo minha mamadeira depois na atividade física, bebendo um monte de erva, não sei o quê, soro mais caldo. Então, esse de saquinho vem com bosta por dia. Não é mesmo com bosta, é menos ruim. Tá? O de saquinho integral, por exemplo. O Ayurveda, a princípio, não deve tomar leite desnatado. Ele pode tomar leite integral diluído. A no Ayurveda, leite, você nunca toma sem ferver. Nunca. Porque ele obstrui canais, ele destrói acne. Não existe a possibilidade no Ayurveda de você tomar leite sem estar fervido com ele. E leite quente? Você não precisa tomar ele quente, mas leite fervido, leite... não pode tomar leite. Depende. Depende. Tem os cafos, você não precisa dar... Você só falou duas coisas para equilibrar o frio. Como continua? O frio. Só duas coisas. O calor. Você está em um ambiente quente. O calor no geral. O frio, gente, não é uma das coisas mais difíceis de dar conta. Porque é o atributo, de fato, que a gente tem mais familiaridade resolvida. O frio pode juntar com o seco, aqui, por exemplo, com uma oleação de um óleo bonito. Isso. E com leve também, com um óleo que seja pesado, tipo gerginim. Sim. É. Então, você vai ver que fazer a oleação com óleo de gerginim diminui seco, diminui leve, diminui frio, diminui áspero, diminui sutil, diminui agitado, diminui transbrito. Por isso, que o Ayurveda, ele fala o seguinte, óleo, a oleação com óleo de gerginim trata vato. Não é porque uma pessoa decidiu impor que isso é uma verdade. É porque eles atributos diminuem com esse tipo de procedimento. E no caso desse frio que do vata, pode comer picante, por exemplo? Tem que ser um picante suave, tem que ser um orégano, tem que ser um gerginimão, pode ser picante. Não pode ser gengibre, não pode ser gengibre. É, gengibre ainda é pimento, é picante se possui. É, nada, e a gente não gosta tanto, mas a gente é um bom de cromínio, não tem esse tipo de... Essa é a de mão que o cara foi dizendo em nós, assim. É, a gente. Toda a sociedade mata, né? Oi? Todas as castanhas... Todas as castanhas diminuem o atributo de... Leve. Leve. Cico. Leve e cico. Porque é oleoso. Certo? Eu sei. É, porque não é. Ela tem a característica um pouco áspera. Mas ela é basicamente o óleo empacotado. Quando ela entra no teu sistema, ela muda. Tá? Então, é... Formos secos, leve e frio. Áspero. O que que é áspero? Leguminosa. Evitar. O que é feijão? É mentira. É mentira. Evitar? É... Por que ele tá áspero? Por que ele tá... Áspero. Áspero significa aquilo que rouba é... é... suavidade do teu membrano. Se você come... Gente, vamos com calma que a gente não tá acostumado a observar esse tipo de coisa. Tá? Ah! Se você não tem uma capacidade de, nesse momento, saber que a relação do grão de bico é diferente da relação do trigo no teu sistema, tudo bem. Vocês estão bem, assim. Então, são seres humanos normais, não tem o menor problema. Mas, numa perspectiva ayurvédica, cada vez mais você vai ter a capacidade de sentir que quando você tá comendo o grão de bico, ele não te seca mais do que quando você tá comendo feijão múmico. Você vai ter a capacidade de perceber que quando você tá comendo o quinoa, ele te seca mais do que quando você tá comendo arroz integral. Você vai começar a aprender isso. Certo? A gente tem que falar disso agora. E como é que a gente é identificado? O atributo de áspero? O atributo de áspero numa pessoa? É, quando ela tá gravada... Ah! Ela fala as coisas de uma maneira... Nossa, essa pessoa é meio áspera, né? Nesse sentido. É. E você vê a forma dele lidar é uma forma que ele tá isolado. Aspereza... Aspereza... Aspereza é fácil eu não quero falar com ninguém. Sabe? Não adorou mais. É assim... Quero ficar isolado. Não quero contato com ninguém. Quero... Sabe assim... Aspereza nesse sentido também é distância. E aí a solução disso é fazer as leguminosas que nem aqui na receita do feijão sem pum com púrpuma, com vinho, ouro, aí depois faz com a salopata, não sei o quê. Tem o vídeo lá no YouTube. Não ficar dormindo em nada que seja muito áspero ou muito duro. Tá? E ser doce. Passa uma criança lá fora e vai ser oi, tudo bom? Fofinho? É, você alimentar o atributo de ser mais... É... Gúmio, ó. Ai, eu sou assim. Adoro. Cute-cute. Ok? Então, vai ser menos assim ai, que saco que essas crianças estão ali. É esse tipo de coisa. Que ficam brincando aí em cima, fazendo barulho aí em cima. Sabe? Esse tipo de coisa. Isso é um vata áspero. Ai. Isso é hora de ficar com isso. Ai, eu ia durar. Ai, eu ia durar. Ai, eu ia durar. Eu ia durar. Vamos lá. Sutil. É, evitar... É... Evitar coisas que sejam psicoativas. Ou seja... Sutil é uma pessoa que ela sente muita coisa, vivencia muita coisa, e ela tem muita certeza de muita coisa a partir de coisa que só ela vê. Ela vive num mundo, assim, onde ela conversa com as entidades que sejam. E quando ela volta pra cá, ela tem muita certeza daquilo, e não tem como você conversar com aquela pessoa, porque você não sabe de nada. Quem sabe são os meus mestres. Eles já me orientaram ao caminho. Então, é uma coisa, assim, você dá muita importância à astrologia demasiado, você dá muita importância aos rituais do não sei o quê, às fases, não sei o quê. Tudo que é sutil, tudo que é místico, tudo que é esotérico, você está dando importância exagerada. Certo? Você não vai sair de casa hoje porque hoje Saturno está em conjuntura com o Rahul e você está achando que isso é melhor não. Isso é agravamento total. Meu Deus do céu. E cultivar esse tipo de coisa, sabe, ter muitos cristais demais, ter muitas aromaterapias demais, ter muitos tratamentos de cor demais, todas essas terapias sutis demais. Ok? Isso é o excesso do atributo... Não é desse corpo. É? Mas você não tem capacidade de entender isso. como é que você traz da ela? Pega e joga ela no meio do óleo, enxarga, põe assim de um lado para o outro, não sei o quê. Passagem. Tá? Dá uma olhada lá fora. Essa é a mesma menina que a terapêutica oral. É. Ótima. Sabe pacatez. Mas ela é apróptica. O próximo é do agitado. Tá? Oi? Você lá e falou o que é bom pro sutil. O bom pro sutil são coisas que são grosseiras. você, tipo, pegar ela e levar pra comer uma macarronada, não sabe? Ou alguma coisa. Alguma coisa que seja do tipo, pegar e botar uma na terra, fazer jardinagem, sabe? Mas não é pra ficar conversando com a planta, não. Planta aí... Eu acho muito arriscada, né? Ela tem um... Mas você tá do lado dela, sabe? Tipo, pega a enxada, pega um pacão pra, tipo, cortar a coisa. Não, mas os seres daí não. Volta. Você pode abraçar a água quando a gente... Abraçar a água, eu faço isso, pá. É, abraçar a água e levar. Tchala é agitado e um agitado e inquieto. É do tipo, assim, agitado... Você tá dirigindo de noite na estrada e tá passando farol ao contrário. Farol, 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 farol. Esse tipo de coisa, que é tipo o código MOS, sabe? O sistema está recebendo o código MOS, muita informação instável, isso é agitado. Por isso que o que está na frente do computador é... É isso, porque o nosso sistema, diante de uma tela de computador, está fazendo assim, se não, 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 se não. De uma maneira que o nosso computador não quer ficar acontecendo contigo. O que você está fazendo daí? Foge! Entendeu? E o nosso sistema, o nosso sistema de vato, o nosso sistema de cana, está tipo se não, se não, se não, se não, se não, se não. Está num setor de agravamento de agitado ao infinito, certo? Que é na frente da tela de computador, um segundo agravado. Ok? E aí, o que eu faço normalmente? Quando eu estou atendendo e vejo que o meu vato está gravado e que eu já não aguento, eu ponho uma folha em cima da tela e deixo ali. E tipo, só de tampo quando tem que escrever alguma coisa, tem tampo novo, sabe? Não fica com o negócio assim. O atributo de agitável? Tira tudo dele, tipo, cantar a manga devagar. Já, a minha filha está bonitão, hein? Fazer o dia de silêncio. Fazer taixi chuan. O que é? O pipassina pode agravar muito o vato porque tem muito espaço. O que é o pipassina? O pipassina é uma meditação que você observa muito o fluxo da respiração, certo? Então, isso é uma coisa que pode agravar muito o vato, o pipassina, porque ele em um certo grau é muito parado e muito sutil, certo? Uma meditação pra, no caso assim, mais do agitado, ele não vai conseguir uma pessoa que está com a mente a 300 milhões por hora passar a andar a três. Ele precisa fazer um tai chi, ele precisa de repente até fazer uma natação, ele precisa fazer alguma coisa que crie um ritmo um pouco mais lento do que ele está acostumado, mas que ele ainda consiga assimilar, certo? Digerir. Dá pra você, tipo, sair, aterrissar numa velocidade boing, de uma hora pra outra, porque eu tenho que ir freando devagar. É, mas assim, pelo fato de você estar muito parado e observando muito a respiração, pode te ajudar, mas pode não te ajudar, porque pode ser uma parada muito rápida demais. Se você não está acostumado a meditar, nunca fez meditação e cai de paraquedas no pipassina, pode ser meio radical. Em determinado sentido. Mas não é que é da característica do pipassina, entendeu? É a característica da desaceleração brusca demais. Então, esse do agitado é fazer as coisas de uma maneira regular, com uma rotina bem estabelecida e evitar coisas que sejam assim, muito A e depois muito B. Um banho muito quente depois de um banho muito frio. Então, é ficar escutando música trans, discoteca, sabe? Coisa que tem muita agitação, muita balada. Sair pra balada é aumentar a tchala. Ok? Esse é o período de agitado. Não pode fazer isso, sim. Tem que sair por uma balada onde as pessoas vão ficar andando juntas e meditando. Lico que não existe, né? Só uma balada. A gente já fez a Yora Rave. Então, essa é a sua proposta. Mas tem rave de rock? Não. Mais em miúdo não tem isso. Aí, o atributo de limpo, translúcido, amplo em um certo sentido também. Pô, como é que você identifica uma pessoa com mais ou menos uma balada? É, o que você... É melhor quando for leve, não? Não. Essa pessoa, ela tem sonhos de transformar o mundo, e ela é super idealista, e ela fica falando sobre como a gente precisa... Muito fora do normal. Não é muito fora do normal. Ela tá num... Não é sutil, tá? Ela tá idealista. Mas ela não põe em prática. Ela não põe em prática. Ela pensa naquilo, aí sabe como é que vai ser daquilo aí assim e aquilo, aí fica pensando naquilo e aquilo. É uma viagem. Ela tá viajando. Mas ela não tá viajando de uma maneira do tipo, tô indo pra um lugar onde eu vou ficar mais em contato com os seres místicos. Ok? Ela tá indo... Não tô dizendo que isso é necessariamente ruim. Não, mas isso seria uma ideia. Isso seria mais sutil, mais leve. Ok? Esse daí, você tá pensando muito, mas as coisas elas estão como se você estivesse num ambiente onde o horizonte fosse muito largo e não acontecesse nada com aquilo. Você tá no meio do mar. Aquilo mar é gigantesco e você tá naquela situação, sabe? Falando de umas coisas assim e aquilo tá um castelo no ar. Tá? Castle in the air. Isso é uma expressão. Ok? O sabor adstringente, que é uma característica que é muito presente em vaga. Então, evitar ficar comendo coisas que sejam cruas e coisas tipo maçã crua, coisas verdes cruas ou mesmo cozidas. Então, alface? É, alface é... Alface é caçona, né? Alface é naturalmente. Húcula. É, ócula das coisas mudas disso... Mas 씨가 é um pouco mais picante também. Mas café principalmente, café é uma das piores coisas nesse sentido. Que seja mates, esmarrão ... Coisas cruas adstringente. cruas a distingir, evita elas, e se for usar elas, cozinhar elas e botar óleo e comer morro. Mas nenhuma construção não é vida ou coisa que não é quase? Pita. Pita quase tudo. Você vai ver que a gente vai chegar no verão agora e a gente vai cada vez mais começar a comer coisas mais cruzes, tá? A gente acaba tudo também? Todo mundo. Até os vatinhas. Um determinado grau, uma determinada coisa. Porque chega uma hora que eu tenho, os vatinhas, eu não consigo comer comida muito quente. E aí a gente vai conversar sobre isso. Mas, cores que agravam vato, azul, cinza, preto, azul, cinza e preto, principalmente um azul que é mais, assim, aviolado, um azul mais escuro. Esse? Esse. Legal. 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 Um azul jeans não é um azul que agrava tanto vato. É um azul mais pesado. E... Qual a diferença de agrava vato? Não sei. É... Porque ela estimula uma frequência que é uma frequência vática. que nem o Júpiter... O... 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 Qualquer coisa dessas que não seja muito forte, vermelho, varanja, amarelo, qualquer coisa que esquenta, é isso, para esquentar o vato, tá? Menos no verão, né? Não, mas depende, não dá com frio. No caso do verão, por exemplo, se é para esquentar a vata, no verão, no verão a vata normalmente sente mais que frio. Aí você vai usar um branco, você vai usar um verde. O que? Azul não. O azul no verão não tem tanto problema, porque o azul ele é uma cor que aumenta muito espaço, mas no verão isso não é um problema pra frente, tá? O vermelho, laranja e amarelo. O vermelho, laranja e amarelo sem ser tão forte. Isso, ok? Então com isso a gente fechou esse aspecto que é fundamental, que é aprender a lidar com os gumes que agravam vata, certo? Estamos começando a ter uma perspectiva muito mais descolada em relação à vida, em termos eróticos. Ok? Então, beleza? Então fechamos esse set. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Então... Amém.